E quando esse filhote começa, que é chamado de abrir o canto, quando ele abre o canto, você puxa ele para apresentar de qualquer forma ou você tem mais cuidado em manter ele mais guardado, mais escondido? Como é o seu processo aí? Quando eu tenho um filhote, geralmente eu procuro botar sozinho. E esse passarinho sozinho, eu às vezes puxo ele com uma estaca na frente de casa, eu puxo, mas sempre sozinho. E é assim, deixo a faixa de uns 5, 10 minutos e depois eu já guardo ele para o lugar dele. Por que eu faço isso? Eu já vi muito pássaro, muito curioso, inclusive tenho até uma experiência disso, uma vez eu aviso uma amiga em São Paulo que eu fui, ele tinha um cunho que cantava dentro de casa, era um fenômeno o passarinho. Se você ouvisse cantar, você ia ficar apaixonado, você botava cem mil na mão dele. E tanta qualidade que o pássaro tinha. Mas quando eu pedi para ele colocar lá fora, ele sabia que não botava, porque o pássaro não tinha o mesmo comportamento. E aí eu falei para ele. Daí o motivo que às vezes as pessoas pensam que tem que deixar só dentro de casa, dentro de casa. E quando leva no torneio, chega no torneio, o pássaro fica lá um minuto, dois minutos, aí começa a dar mais entrada, acaba o tempo. E ele diz, ah, lá em casa repete tanto, canta tanto e aqui não canta. Lógico que ele nunca tirou o pássaro dentro de casa, a natureza tem ele ali dentro. Então ele não vai fazer isso lá fora, entendeu? E esse manejo de fazer um preparamento para levá-lo na estaca, para levá-lo no campeonato. Quando ele é filhote, você faz esse manejo, eu já escutei alguns criadores falando, que bota o pássaro no carro, aí vai na praça, coloca a estaca, vai com ele encapado, põe na estaca. Isso é o que eu já ouvi de alguns criadores. E abre a capa e se fazer no treino, o pássaro cantou ou não cantou, ele encapa novamente, põe no carro e vai para casa, dá uma volta, faz o processo de novo. Esse tipo de treinamento você pratica ou você tem uma dica melhor para preparar um pássaro para o torneio? Deixa eu falar uma coisinha antes de você falar. Deixa eu falar, só um minutinho. Isso aí que você vai falar, agora os teus concorrentes aí vão prestar bem atenção, você vai dar o caminho para nós aí. Fala aí para nós aí. É, isso aí é um segredo importante. É, um segredo importante. Se você não puxa ele fora, ele chega no torneio e não apresenta o que deve. Então, por isso que é a importância que você puxar ele fora. Entende? É algo que é simples de entender isso. Se você não puxa ele fora, ele não vai apresentar como ele apresenta dentro de casa. E como é que você faz esse preparo? Ah, você tem que sair com ele, você tem que passear com ele. Quanto mais você passeia, mais ele vai gostar de passear. Qual a idade que você começa a fazer com um filhote que você vê assim, poxa, esse aqui é promissor. Vou prepará-lo para o próximo torneio. Que idade que você começa a fazer esse processo com ele? Eu procuro fazer isso desde o momento que ele já está começando a cantar com personalidade, com passarinho. Porque se você quer fazer milagre de um pássaro que não tem qualidade. Aprender o cantar, mas, por exemplo, o repetidor não é um pássaro que tem qualidade, é um pássaro que canta socado, canta mas não encanta. Esse pássaro você não vai conseguir fazer milagre. Porque desses tem bastante, que é o que mais tem. Então, o pássaro diferenciado, você tem que acostumar ele a sair com ele, passear com ele. Porque, senão, ele não vai fazer na estaca, nos cinco minutos, aquilo que você quer que ele faça, porque em casa você tem o dia todo para ouvir ele cantar. Então, é fácil de eu gravar um vídeo de um passarinho bom para você, porque eu posso tentar aqui várias vezes durante o dia. Quando eu pegar algumas cantadas maravilhosas dele, eu mando para você, ó, escuta o meu passarinho. Agora, eu quero ver, fazê-lo nos cinco minutos. Aquele cinco minutos lá, que você tem que arrancar o que ele tem de melhor. O que ele faz de melhor. Porque, como eu te falei, se ele é bom, ele vai fazer. Só que você não vai conseguir fazer os cinco minutos lá na estaca, porque cinco minutos é muito rápido. E ninguém está lá para chegar lá, assentar e ver um pulho, ó, voltando um minuto, dar uma cantada. Isso não é show. Show é aquele que você arreia a gaiola e, quando você larga a gaiola, em 10, 15, 20 segundos ele entra e já vai enfiando uma cantada de 8, de 10, de 15, de 20, samaritá. E já vem com outro assim também, já vem com outro, quer dizer, ele dá três, quatro cantadas na estaca e já preenchei os cinco minutos. E todo mundo vai falar, o dia vai dizer, que passar em aço? E esse é o caso do Big Same, faz isso. Entendemos? E aí 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 E aí